Muitos dentistas, eles, na área de protocolos cerâmicos, né? Cara, já tiveram muitos problemas, né? Com protocolos cerâmicos. Fratura, lascamento de borda, shipping, exatamente. Às vezes, desadaptação mesmo, né? E eles têm me pedido muito, cara. Eu recebo muito pedido aí de aquele método dente a dente, onde você faz a barra, faz as coroas todas em desilicato, né? E faz a gengiva em cerâmica ou em resina. Bom, dá três vezes mais trabalho. Depois cimenta a coroa. Depois cimenta a coroa. Então, assim, eu recebo muito caso que, inicialmente, o dentista me pede para fazer assim. E, cara, não é um tipo de reabilitação que eu domine. Não estou falando que não é bom, que não dá certo, né? Mas não é o tipo que eu domino. Então, assim, às vezes eles querem a qualidade do trabalho que eu ofereço. Mas, se eles me impuserem isso, eu prefiro, às vezes, devolver o caso e não fazer. Porque não é uma área que eu vou conseguir um bom resultado, né? E, assim, também vai fora um pouco do que eu acredito, do que eu penso, né? Em relação a isso. Porque eu já fiz alguns casos lá atrás, né? E eu tive muita manutenção desse tipo de trabalho, sabe? E voltar muito o trabalho para, ou para refazer a parte gengival, ou porque teve algum tipo de infiltração em algumas coroas. Infiltração. Então, assim, acaba que me deu muito tipo de dor de cabeça. Então, onde eu domino melhor? Um protocolo monobloco mesmo, né? Ou seja em metalocerâmica, ou seja em zircônia, né? Um protocolo monobloco mesmo, né?